E aí, galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, nada mais nada menos, o maior servidor de Pixelmon do Brasil, mano. E o nome dele é Pixelmon Brasil, beleza? Tá aí na descrição o link e o site também, né, do servidor que eu recomendo vocês acessarem, tá bom, galera? Mas enfim, ó, primeiramente tem aqui a bússola pra escolher o servidor, ou também pode escolher aqui, ó, que eu acho mais da hora. Já já vou mostrar pra vocês qual que eu vou jogar, tá bom? Porque vocês vão poder jogar comigo aqui também, mas antes de jogar comigo você tem que saber como que é o servidor e eu vou mostrar tudo aqui hoje pra vocês, tá bom, galera? No caso, mano, aqui é o lobby, entendeu? E é muito bonito, né, velho? Tem bastante coisa aqui ao redor e como eu tenho o youtuber aqui, ó, já já eu mostro lá quando eu escolho o servidor, né? Mas eu tenho o youtuber, eu posso voar. Se você quiser voar também, é só comprar o VIP, tá bom? Mas beleza, ó, então já deu pra ver um pouquinho, mas isso aí não é na... Mano, quase nada do que tem pra mostrar. Aqui que vai começar o negócio de verdade, tá vendo, ó? No caso, já dá pra ver que tem skins personalizadas aqui do servidor. É exclusivo só daqui, entendeu, pessoal? Então, tipo assim, se vocês virem aqui, ó, texturas, velho, eu vou mostrar no fim do vídeo aí que eu vou ganhar um lendário, tá? Eu vou mostrar como aí, velho, tá da hora demais. O servidor tá com bastante gente agora, então você pode entrar aí também pra ser mais um aqui, né? Olha só, mano, tem uma arena bem da hora aqui, eu não tinha visto isso aqui antes não. Eu tenho que explorar o spawn mais aqui, ó, e conhecer tudo, porque tem bastante coisa da hora aqui no servidor, beleza, velho? E como tem tanta coisa da hora, é muita informação, então, barra info, você vai descobrir tudo que tem pra fazer, beleza, ó? Então, barra info comandos... Nossa, tem coisa pra caramba aqui, pessoal, eu vou mostrar, tipo, o principal pra vocês, beleza, ó? Também tem uma outra info que é importante aqui, ó, que é o minerar, beleza, ó? Porque aqui usa um sistema que você não pode usar o x-ray, né? Que os espertinhos ficam minerando aí com o x-ray aqui, não tem isso não, beleza? Enfim, velho, como que eu sou youtuber aqui, né, como eu falei pra vocês, tenho barra kits, ó, e eu posso escolher o barra kit youtuber, vamos ver o que eu vou ganhar? Eita, eu não sei, mano, ó, já vi ovo da sorte ali, é só clicar aqui? Ah, mano, que da hora, posso acessar a shulker box aqui, ó, tipo, como se fosse uma mochila mesmo, velho. Caraca, já consegui uma master ball, um pack de ultra ball, 32 doce raro, meu amigo, esse kit aqui é o melhor de todos, na moral. Botão de injeção, mano, não sei pra que serve isso, comenta aí, galera, na moral. Ó, o compartilhador de XP é essencial também ter aqui, principalmente em servidor que tem bastante pokémon aqui e tal, né? Vou colocar no meu inicialzinho, Torchic. Ah, eu não mostrei pra vocês, mano, mas ele já vem shiny, ó, ó que da hora. Torchic, o primeiro escolhido, né, alguma coisa assim. Olha lá, velho, bem top, né? Beleza, é, eu já peguei tudo aqui do kit youtuber. Pô, mano, e como dá pra ver aqui no spawn, tem bastante pokémon já pra gastar, né? Deixa eu, sei lá, capturar um pikachuzinho aqui só pra ver. Ué, pera lá, será que dá pra tacar assim? Acho que só assim, então. Pra não flodar de pokémon, deve ser? Mas vamos ver, ó, pokébolas. Vou jogar uma ultra ball aqui no pikachu sem arrancar dano nele nem nada. Só pra gente ver, né, como que é o nosso primeiro pokémon. Nossa, olha como ficou aqui, velho. Que isso, mano? Beleza, eu capturei o pikachu de primeira, mas só ficou um pouquinho meio bugado, né? De boa. Ó, mas eu não vou ficar aqui no spawn não, galera. Vamos lá no barra RTP, que aqui é o mundo normal, entendeu? Ó, esse aqui é o mundo... Eita, pegou o que a gente achou aqui com a mão? Pokébola é pesado, ô, louco, velho. Isso aqui é pra capturar Groudon ou algum outro pokémon aí pesado, né? Beleza, então vamos sair daqui. Que eu tenho uma casa já, tipo, é uma área que eu já lembraquei mais ou menos. Que eu só vou divulgar a coordenada de lá se esse vídeo chegar a 500 likes. Eita, pega, olha isso aqui, mano. Caraca, tem uma base gigante. A gente pode fazer isso aí, quem sabe, né? Uma base gigante aí com vocês. Eita, pega. Nossa, ainda bem que não toma dono de queda aqui, ó. Acabei de descobrir isso. Mas, ó, a minha casa, no caso, ó, é barra home casa. Aí eu não vou mostrar a coordenada ainda pra vocês, né? Aí aqui é um negócio curioso, que eu não posso ficar quebrando tudo ao redor do mapa, ó. Aqui tem um sistema de proteção, beleza, ó. No caso, eu já selecionei aqui, essa área aqui, ó, dessa terra. Aí eu posso quebrar aqui, né, ó. Mas, tipo, eu posso também aumentar esse terreno. Qualquer coisa, se der algum problema aí, ó, é barra abaddon all. Tem certeza que quer abandonar todos os seus terrenos? Sim, vou abandonar. Agora eu vou tentar de novo. Eu não sei porque é que ficou um bloco de diamante aqui, ó. Deixa eu ver, ó, bati aqui na grama, certo. Vai ter que bater aqui também. Bom, foi. Aí ficou marcado com ouro aqui, tá vendo, pessoal? Pera aí, mano, acho que ficou meio pequeno. Deixa eu abandonar isso aqui. Aí eu vou fazer um maior agora, ó. Tipo, agora é o definitivo, hein. Se ficar pequeno, ó, vamos ver. Ah, agora sim, véi. Agora tá da hora. GG, véi. Agora eu posso construir em todo esse terrenão aqui gigante, beleza? Aí, ó, põe meu crafting table. É, mas eu ainda não peguei madeira. Vou pegar madeira. Deixa eu ver como que é. Será que precisa fazer isso também, mano? Senão eu vou ter que marcar outro terreno aqui, ó. É, vou ter que marcar outro terreno. Ó, marquei aqui, certo. Aqui pode ser, vai. Beleza. Caraca. Aí, aqui foi. É, você tem que selecionar certinho o terreno, pessoal. Tipo, eu tô aprendendo isso aqui ainda, mas com o tempo você vai pegar de boa, beleza? Ó, esse shulker box do kit youtuber, eu acho que eu vou por aqui. Ah, não dá. É, mano. É como se fosse a mochila mesmo, né? Aí eu posso fazer o que eu quiser aqui, ó. Vou fazer um baúzinho só pra zoar. E eu guardo aqui umas coisas OP, né? Mano, uma coisa que eu tô com dúvida. Será que o pessoal consegue pegar meus itens aqui? Não sei, mano. Quem conseguir vir aqui, ó, vai ganhar cinco doce raro. É isso. Mas além aqui do RTP, que é o mundo normal aqui, né, e tal, que você pode fazer na sua casa, tem as outras Warps, ó. Mano, tem muita, galera. Mas eu vou mostrar aqui duas muito importantes, beleza? Aqui, no caso, é a Bar Warp EVs, ou EVS, como você preferir. Mano, aqui é pra aumentar basicamente os EVs do Pokémon, entendeu? Cada Pokémon vai dar um só de EV, beleza? Tem a de ataque, HP, tem de tudo aqui, mano. Isso aqui é muito bem organizado. Então, se você quiser deixar seu Pokémon bem competitivo aí, tipo, perfeito certinho pra detonar todo mundo, você vai treinar aqui os EVs bem de boa. Olha só o pessoal aqui. Mano, aqui, se eu não me engano, é só pra ganhar level. Tem bastante gente aqui, ó. E aí, pessoal? Será que eu posso... Ah, eu posso voar aqui, ó. Falando em voar, isso aí é coisa pra VIP, né? E tem a Warp VIP também, que é melhor aqui pra ganhar EV. Vamos explorar aqui. Ó, bem bonito, hein, véi? Tá louco? Deixa eu ver o que temos por aqui, ó. Loja VIP. Ô, louco, mano. Caraca. Eu posso pegar aqui, tipo, de boa? Ah, não, ó. Aqui é, tipo, um sistema de organização que... Eu venho aqui em templos, ó. Aí tem tudo. Caraca. Beleza, ó. Então aqui, nada mais da menos, é pra você treinar os EVs. Só que é bem melhor, né? Porque aqui é VIP. Olha lá, tem até o símbolo dos braceletes lá de evoluir cada um. Mano, bem da hora mesmo também. E aqui, ó, experiência. Ah, tá. Tipo, acho que era isso mesmo, ó. Aqui é onde... Ué, mas cadê os pokémons aqui? Ah, tá. Tá aparecendo. Caraca, um level bem alto, hein? Eita, pera. Por que que é level tão alto? Será que a Blissey não ataca? Deixa eu ver por que que é Blissey, véi. Eu queria entender. Eita, pega. Não, deixa quieto, deixa quieto. Meus pokémons ainda, coitado, né? Não tem como batalhar ainda, não. Mas no final do vídeo, meu amigo, eu vou ter um que eu mereço. Também tem uma outra Warp que é bem da hora, que é a Barra Warp Farm, pessoal. Que basicamente aqui eu posso ficar batalhando contra esses treinadores e ganhar bastante XP, véi. Caraca, véi. Tem até um elevador aqui, ó. Pra um outro andar. Nossa, o negócio é brabo aqui, hein? Olha só, galera. Uma vista aqui do céu. Aqui eu não tenho certeza se é só VIP que pode vir. Então, comenta aí se você sabe, beleza? Porque eu tenho certeza, mano, que se você entrar aqui nesse servidor, você vai gostar demais e vai ficar jogando direto, né, véi? Falando em farm, você vai ter que farmar dinheiro aqui também, beleza? Então, no Barra GTS, você pode vender os seus itens aqui, ó, beleza? Ou Pokémon, caraca, véi. Ó. Nossa. Mas já que eu tenho, tipo, um monte de Ultra Ball, eu posso ficar capturando um monte aí e depois ficar vendendo, né, véi? Vamos ver os itens aqui. Aquele que no item você inventaram. Bom, o que será que eu posso vender? Eu vou vender dois gravetos aqui, ó. Ah, tá. É, Leiland. Mano, quem vai comprar dois gravetos? Não, deixa quieto, vai. Tem o Barra Loja Carp, né, de Magikarp. Aí você pode acessar a lojinha do Magikarp aqui, ó. Vai vender os Pokémon mais fáceis. Ah, mano, ó. Por ser Shiny, ele custa mais. Nossa, mano. Bem top, né? É um sistema bem inteligente aqui que o pessoal usa, ó. O PC também. Pode vender diretamente do PC, né? Caraca, mano. O cara tá vendendo um Magikarp agora por 176 mil Pokécoins. Por que, mano? O Magikarp custa isso? Doideira demais. É Barro Arp Eventos, mano, ó. Que, tipo, aqui acontece evento direto no servidor, beleza? Aí você pode ganhar até dinheiro na vida real. Dinheiro no jogo também, mas, véi. Dinheiro na vida real é coisa surreal aqui que você pode fazer até nesse servidor Pixelmon Brasil, véi. Então, recomendo demais aí. Vocês entrarem no Discord deles também, porque lá sempre vai ser avisado quando começar alguma coisa diferente. E aqui, mano, eu não falei pra vocês, mas é na versão mais atualizada de todos aqui do Pixelmon, né? Que tem a geração 8 de Galar. Tem todos os Pokémons possíveis, até uns que nem existem aí, como eu falei lá no começo, entendeu? Então deixa eu voltar lá no Barra Spawn, que eu vou lá mostrar logo como que eu vou ganhar meu lendário, né, véi? É bem aqui, ó, do lado do Spawn, tem um lugar de eu abrir caixas, véi. Sabe do CSGO, aquelas caixas que você não sabe que vai vir? Pera lá, eu tenho que achar mais ou menos onde era, rapidão. É aqui, ó, beleza? Tem as gerações de cada Pokémon aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tem elevador aqui também, ó, se eu subir. Tem a dos outros, ó, beleza? Caraca, Ultra Beats. Nossa, mano, que louco, que louco demais. Aqui embaixo, mano, ó, no último andar, lá embaixo, tem as texturas, mano. Isso aqui é uma coisa que eu nunca vi, ó. No meu Ender Shast, eu tenho uma chave aqui, ó, da caixa de texturas 3, que é, mano, a Suprema, ó. Revolução das Máquinas. Vamos ver o que a gente pode ganhar. Caraca, pessoal. Comenta aí um Pokémon lendário aí que eu posso ganhar, véi, pra me dar sorte, na moral. E qual vocês gostariam de pegar aqui, véi? Vamos ver. Opa, opa. Tá pro Lelê. Tá. Ah, não, tá pro Fini. Mano, eu sempre confundo. Mas beleza, ó, conseguimos aqui o tá pro Fini Machine. Vamos lá fora pra ver como que ele veio. Que, olha só a textura desse bicho, galera. Mano, é bem top. E, se eu não me engano, ele até é Shine, é preto, então combinou demais também. Sei lá, qual será que é o valor disso aqui no mercado? Deixa eu ver. Barra loja Carp. Olha só, véi. Custa 55 mil. Nossa, mano, cê tá doido. Então, se você conseguir essas chaves aqui no servidor, pessoal, você pode abrir bastante caixa aqui, ó, dos lendários e ganhar um monte aí, top também. Ah, pera lá, né? Já que eu ganhei do meu kit aqui, ó, do kit YouTuber, eu vou tirar uma foto dele só pra ver como que é. Mas eu acho que vai vir normal. É, exatamente, ó. Ah, mas ele vem com nome diferente também, ó. Da hora demais também, galera. Deixa eu guardar ele então. Deixa eu ver aqui, ó, se veio um negócio... Ah, veio isso aqui, ó. Isso aqui é novo da geração 8 também. Vou usar a correntinha aqui. Só pra encerrar com vocês, então, deixa o like, se inscreve no canal. Espero vocês aqui. Muito obrigado por ter assistido até agora. Valeu, falou!